Bom, muito boa noite a todos e a todas aqui presentes. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Giancarlo Arcandeli, que fez a minha apresentação, que é uma simpatia. Quero agradecer também por todo o apoio que eu recebi do Mário Masili, diretor do Instituto CPFL. Quero agradecer a Marta Maia e a Luna Lobão por essa acolhida aqui, para eu começar hoje a curadoria e também dar essa palestra do módulo As Metamorfoses da Banalidade do Mal, que começa hoje e vai tomar todo esse mês de maio com uma série de temas que me parecem trágicos e, infelizmente, cada vez mais atuais na sociedade não só brasileira como mundial. E esse módulo, do qual eu sou curador, ele, então, vai ser composto por quatro palestras. A minha primeira, a primeira palestra desse módulo, como o Giancarlo pontuou, é a palestra chamada Fyodor Dostoevsky, Crime sem Castigo e uma Genealogia da Banalidade do Mal. Na sexta-feira que vem, o psicanalista e professor Renato Mezan vai falar sobre Freud, a sociopatologia da vida cotidiana. Aí, no dia 18, daqui a duas semanas, o professor de teoria literária da Unicamp, o Márcio Zelligman Silva, vai falar sobre o tema Kafka, o mal-estar como cultura ontem e hoje. E aí, para encerrar o nosso módulo, o professor de teoria literária da Unicamp, colega ali de departamento do Márcio Zelligman, o professor Fábio Axelrude Durão, vai falar sobre o tema Max Horkheimer e Theodor Adorno, a intensificação da personalidade autoritária. Esses temas, como vocês vão perceber, estão interconectados, eles tentam abranger uma série de facetas daquilo que, quando eu nomeei, quando eu intitulei o módulo, eu chamei de as metamorfoses da banalidade do mal. Hoje, se vocês pensarem, nós bolamos, quando eu bolei o módulo, eu pensei até num sentido mais cronológico para estabelecer, com o Dostoevsky, digamos que um autor que faria um diagnóstico de época. Então, eu parto aqui, para começar a minha fala, eu vou situar o Dostoevsky, e aí a gente vai entrar nessa questão da banalidade do mal e de uma genealogia a partir da obra dele, para que nós cheguemos a aspectos que me fazem dizer que o Dostoevsky me parece um autor até mais contemporâneo de nós do que de sua própria época. É isso que eu vou tentar pontuar ao longo dessa palestra. Então, vamos lá. Bom, Dostoevsky, não sei quantos de vocês aqui foram lendo as grandes obras pelas quais ele é conhecido, Dostoevsky é mais conhecido por suas obras escritas após o período siberiano. E eu já vou dizer o que... Aqui eu me refiro quando eu falo de período siberiano Dostoevsky. Ele é um escritor que vive durante 59 anos, nasce em 1821, falece em janeiro de 1881, portanto, ele é de novembro de 1821, então, portanto, antes de completar 60 anos. Dostoevsky fez parte, no fim, ali, meados da década de 1840, de um círculo revolucionário chamado Círculo de Petrashevsky. Petrashevsky era um radical russo, um ateu, um socialista, que propugnava ali pela queda da monarquia czarista, que só viria a ser derrubada, como vocês sabem, com a Revolução Russa de 1917, primeiro em fevereiro, depois a Revolução de Outubro, que se consolidou e foi forjar a União Soviética. Dostoevsky fez parte desse círculo de Petrashevsky e acabou sendo preso pela polícia política do czar, a Hrana, e passou, então, por toda uma investigação e foi condenado à morte. Vejam vocês, os membros do círculo de Petrashevsky foram condenados à morte. No último instante, o czar comuta a pena capital e a reverte em longos anos de trabalho forçado na Sibéria. E Dostoevsky vai ficar durante uma década, seis anos como prisioneiro, em trabalhos forçados, depois outros quatro, tendo que servir ao exército russo. E ele só vai, então, no fim da década de 40, ele tem a sua pena de morte revertida e é condenado a esse degredo siberiano e só vai voltar para São Petersburgo para compor novamente a inteligência política, revolucionária e literária no começo da década de 1860. E, então, quando eu falar de Dostoevsky, como esse autor que produziu as obras magnânimas após o período siberiano, eu estou me referindo a esse interregno na carreira do autor que fez com que ele se distanciasse por uma década dos círculos literários. Mas é curioso que nós o conhecemos muito mais pelas obras pós-siberianas do que pelas obras pré-siberianas. Então, quando eu me refiro a Dostoevsky, vocês certamente vão se lembrar de crime e castigo, vocês vão se lembrar de o idiota, vocês vão se lembrar de os demônios, menos aqui no Brasil de o adolescente e, sobretudo, dos irmãos Karamazov. Eu, aqui hoje, vou fazer considerações mais voltadas para o crime e castigo e para os irmãos Karamazov, o que não significa que, eventualmente, nas perguntas posteriores de vocês, vocês não possam trazer reflexões a partir das outras obras. Então, pessoal, vocês devem ter notado que eu estou falando Dostoevsky, Fyodor Dostoevsky. E eu faço, sempre que eu vou falar do autor, eu faço essa consideração que, na língua russa, quando o O é átono, ele é pronunciado ligeiramente como A. Na sílaba tônica do sobrenome do autor, o Iê, que é uma semivogal, é que é a sílaba tônica. Então, os demais O são átonos. Daí eu falo Dostoevsky, Fyodor Dostoevsky, ao invés de Fyodor Dostoevsky, Dostoevsky, como vocês, certamente, já ouviram falar. Então, pessoal, Crime e Castigo. Crime e Castigo é uma obra que Dostoevsky vai publicar em 1866, profundamente premido ali por dívidas, mas Dostoevsky não tinha uma condição social privilegiada, como a, por exemplo, de Liev Talstoi, o seu grande par literário ali da época. E Dostoevsky, Crime e Castigo está completamente embebido de um diagnóstico de época que, para o Dostoevsky, é fundamental. Dostoevsky está no século de Charles Darwin. Ele está no século da completa desconstrução da noção de Deus ou da potencialidade para que Deus não mais existisse, para balizar as relações sociais, para balizar, para se transformar em uma salvaguarda ética para as relações. Tanto é que quem aqui já leu os irmãos Karamazov vai se lembrar de um aforismo fundamental que é atribuído ao Ivan Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido. Quando Dostoevsky começa a refletir sobre quais seriam os desdobramentos históricos, pragmáticos, nas relações humanas, na constituição da sociedade, a partir da morte de Deus, ele vai, então, levar as últimas consequências às premissas que ele entrevia a partir desse aforismo. Se Deus não existe, tudo é permitido. De tal maneira que eu já diria para vocês, essa é uma das interpretações que eu tenho da obra de Dostoevsky, se vocês imaginarem que a humanidade, a totalidade do mundo, era uma abóboda sobre a qual Deus pairava até então, Deus no sentido tradicional, com o badalar dos sinos, com a realidade transpassada pela segurança da existência divina, da eternidade da alma, de que cada ação feita aqui tinha uma reverberação depois da morte, que, na verdade, era mais uma transição, não era sentida como uma finitude radical, quando Dostoevsky percebe que essa salvaguarda ética está sendo solapada, radicalmente questionada, e está para ser preterida da história, está para ser expulsa da história, é possível entender que a grande obra da Dostoevskyana, desses grandes romances que eu mencionei, pode ser, inclusive, uma grande resposta, uma tentativa fenomenológica de captar os mais diversos desdobramentos da morte de Deus e suas consequências para o devir da humanidade, para o devir da sociedade, para as ações humanas. E Raskolnikov, Rodion Romanovich Raskolnikov, que é o protagonista desse grande romance do crime e castigo, e aí eu faço um parênteses, já foram feitas várias pesquisas e as pessoas que chegam, não só ao Dostoevsky, mas à literatura russa, o fazem, sobretudo, por intermédio do crime e castigo. É uma coisa impressionante. Quem gosta aqui dos filmes do Woody Allen, por exemplo, sabe que várias personagens do Woody Allen viram e mexem, estão lendo, e ele mostra as personagens lendo o crime e castigo efetivamente. Rodion Romanovich Raskolnikov traz essa cisão de época, essa cisão epocal, essa impossibilidade de fleuma, de calma, de tranquilidade existencial diante da morte de Deus para o seu próprio sobrenome. Em russo, Raskol é uma palavra que quer dizer cisão. Então Raskolnikov é uma personagem quintessencialmente cindida, mas eu friso isso para vocês. Vários autores da fortuna crítica Dostoyevskiana pontuam a questão de que as personagens não são pessoas, digamos, que nós encontramos no dia a dia. Quem conhece a obra Dostoyevsky sabe que a ambientação dos romances é febril, é escatológica. E quando eu me refiro à escatologia, eu falo da noção, por exemplo, teológico-cristã de pensar nos limites, na questão mais transcendental, mais limítrofe das relações. As personagens ali não estão, os romances Dostoyevsky não estão trazendo para nós personagens que vão desdobrar a sua vida, vão ganhar o seu pão, vão construir relações. Dostoyevsky nos traz personagens que incorporam crises radicais. E como eu estou tentando pontuar para vocês, a crise fundamental que vai trazer uma implosão completa dessa abóboda tranquila sobre a qual Deus pairava é a expulsão de Deus da história e o relativismo ético, o niilismo, a vacuidade de valores que ali se estabelece. Raskolnikov é um jovem intelectual, pobre, que não consegue se manter na faculdade de direito, mas é um jovem que, para usar um termo que me parece muito peculiar para as personagens Dostoyevsky que seriam personagens ideia que incorporariam na sua trajetória várias ideias que congregariam o espírito do tempo, Raskolnikov tem, para usar uma expressão peculiar do poeta norte-americano Ezra Pound, Raskolnikov parece a antena da raça. Ele capta o sentido de uma época e ele tenta transformar esse sentido ou falta de sentido em ação. Qual a reflexão raskolnikoviana? se Deus não existe o decálogo de Moisés o decálogo as tábuas da lei que Moisés o profeta judaico Moisés traz do monte Sinai foram revogadas. Não faz mais sentido o não matarás. Na verdade e assim reflete o Raskolnikov o não matarás historicamente só fez sentido para os seres que ele chama de ordinários porque os seres extraordinários os legisladores que vieram ao mundo assim reflete Raskolnikov para trazer uma nova palavra sempre pisaram com as patas de seus cavalos sobre a lei. Então com a época que solapa a possibilidade de respeito ao não matarás de respeito ao decálogo ungido por Deus e trazido para Moisés ele chega à conclusão de que se alguém quer trazer alguma nova palavra se alguém quer congregar para si o devir de uma nova humanidade a construção de um novo mundo deve revogar não apenas intelectualmente o decálogo de Moisés mas em termos pragmáticos. E essa reflexão pessoal ela nos mostra de maneira efetiva aquilo que um grande estudioso da obra Dostoevsky é o crítico literário norte-americano Joseph Frank que escreveu cinco volumes já publicados no Brasil de uma exímia biografia de Dostoevsky que faz toda mapeia faz toda arqueologia do campo literário do campo cultural do campo político de que Dostoevsky tanto participou. O Frank tem uma conceituação que me parece muito peculiar importante para nós entendermos que Dostoevsky está fazendo estética e filosófica em termos estéticos e filosóficos. Dostoevsky como eu disse na sua atmosfera de crise na sua atmosfera febril pensa as personagens encarnando ideias mas essas ideias são levadas às últimas consequências de tal maneira que as suas ações vão incorporar as crises. Então não se trata apenas de discutir escandir as ideias mas de levá-las às últimas consequências como desdobramento pragmático como desdobramento cênico. Daí Dostoevsky ser tido historicamente na sua recepção como algo como um profeta mas por que se fala tanto Dostoevsky como um profeta isso vira até um lugar comum na crítica porque muitas vezes ao pensar escatologicamente ao levar as ideias às últimas consequências ideias frutas dessa crise epocal e tentar imaginar que desdobramento cênico e pragmático isso teria para as personagens Dostoevsky vai tateando pelas possibilidades que a história apresentaria para o devir de época é nesse sentido pensando sobre como as ideias se transformariam em ações dada essa morte de Deus que Dostoevsky muitas vezes é tido como um projetista do futuro uma projetista da história Raskolnikov então vai trazer para si esse ímpeto de ao destronar Deus e ele percebe que a sua época o está fazendo ao perceber que o trono de Deus está vago ele vai tomar para si então o planejamento da sua ação e depois a consecução do ato ele como estudante pobre que teve que abandonar a Universidade de São Petersburgo o curso de direito empenha alguns objetos algumas quinquilharias da sua pobreza para a usurária Alione Ivanovna e ele pensa ele reflete são termos odiosos do Raskolnikov por que que esse piolho explorador merece viver eu jovem tenho uma nova palavra para trazer a humanidade e nesse sentido estou emperrado em minha vida tive que abandonar a universidade estou emperrado em meus planos por conta desse piolho o que devo fazer será que Napoleão quando deu as costas para os seus soldados dizimados como moscas aqui na Rússia na campanha entre 1812 e 1814 quando as tropas francesas tiveram que bater em retirada porque foram rechaçadas pelo valente exército russo será que Napoleão pensava no sofrimento de seus soldados ou os considerava buchas de canhão por seus grandes desígnios de líder histórico será que Júlio César considerava a sorte de suas tropas nas suas múltiplas conquistas então Raskolnikov toma para si essa reflexão e vale frisar o seguinte enquanto eu ia escandindo essas ideias enquanto eu ia formulando essas ideias ao longo da minha pesquisa eu vi algumas contraposições em determinados momentos ironizando a condição de Raskolnikov tomando para si a megalomania de se comparar a Napoleão e a César dizendo não ele não passa de um lunático ele não passa de um egocêntrico por excelência que toma para si o desígnio de líderes dos quais ele se distancia completamente para mim pessoal o raciocínio parece agudo no sentido oposto quando o desígnio dos líderes mais fortes da história se transforma em algo comezinho quando seres anônimos pessoas comuns no cotidiano no mais comezinho da vida começam a forjar egos do tamanho de castelos é que nós começamos a nos preocupar com a noção de que tudo é permitido com a morte de Deus a partir do aforismo dasteyevskiano então o que vai fazer Raskolnikov ele vai conceber o assassinato de Alione Ivanovna mas não só o concebe como o executa ou seja isso é muito importante para nós porque na transição de crime e castigo para os irmãos Karamazov que nós vamos fazer em seguida há aquilo que eu vou chamar de divisão letal do trabalho por enquanto Raskolnikov é mentor e executor quem lembra ali quem leu o romance tudo que eu estou contando aqui para vocês perfaz a primeira parte de crime e castigo e ela é febril no seu momento terminal dessa primeira parte porque Raskolnikov vai amarrar uma machadinha vai costurar um fiozinho ali no seu sobretudo e vai levar essa machadinha entrando no quarto ali da Lione Ivanovna e vai romper a têmpora da velha usurária com golpes secos de machado é uma cena eminentemente tétrica descrita pelo Dostoevsky um narrador ali em terceira pessoa mas que se funde ao patos da personagem que faz uma modulação para que nós muitas vezes não saibamos quem propriamente está falando quem está narrando a história só que acontece o seguinte e isso é algo muito simbólico em Dostoevsky já é um escritor repleto de simbologias ao longo de sua obra Raskolnikov derrama sangue alheio ele mata ou não matarás só que no momento mesmo do assassinato aparece uma inocente não que a Leona Ivanov obviamente não o fosse mas aparece alguém que não tinha absolutamente nada a ver com o plano inicial de Raskolnikov quem? a irmã da usurária que momento para se chegar ali ao apartamento de sua irmã e obviamente num sentido lógico de desdobramento lógico eu diria escatológico niilista as últimas consequências quem mata uma pessoa se está compelido a prosseguir em seu ato niilista e pode ser delatado pode ser denunciado um verbo muito contemporâneo agora o delatar vai ter que apagar vai ter que fazer proceder a queima de arquivo da irmã então numa manobra niilista ao revogar o não matarás de Moisés Raskolnikov se torna da noite pro dia de uma hora pra outra um duplo homicida isso é extremamente sintomático porque quando nós pensamos quando nós damos um salto histórico e ouvimos o líder soviético dos grandes genocidas do século XX que já esteve aí repleto de figuras dantescas desse sentido Yosef Djugashvil Vissarionovich Djugashvil mais conhecido como Stalin costumava dizer que uma morte realmente é uma tragédia mas uma sequência de mortes tende a se transformar em material estatístico e ele sabia do que estava falando certamente Raskolnikov experimenta isso Raskolnikov traz pra si essa essa cisão vejam quando Raskolnikov impunha a machada por mais que ele tratasse a velha como um piolho a ser instrumentalizado ele ouviu as súplicas da velha tentando permanecer viva ele viu o rosto dessa senhora se contorcendo de medo e dor ele sentiu o cheiro de sangue aspergido ele depois teve lidar com o fardo de que foi preciso assassinar alguém que ele não queria que não estava nos planos da sua proposta nilista percebam que quando nós falamos em crime e castigo Destaievski está expondo pra nós o princípio de que quando não há aquilo que eu chamo de divisão letal do trabalho a separação entre mentor e algoz se estabelece algo extremamente paradoxal mas muito peculiar e importante uma noção de que mesmo no ápice do utilitarismo no ápice do niilismo no ápice da instrumentalização do outro é possível estabelecer uma empatia um patos conjunto uma compaixão espiar a dor diante do corpo efetivo que sofre diante do rosto contorcido toda a trajetória posterior do romance crime castigo é então o desdobramento do castigo da expiação da culpa da tentativa de se eximir por um lado da responsabilidade e por outro da tentativa de perceber que não eu matei um ser humano eu matei uma criatura de Deus mas ora se sofro por isso faço parte da manada não sou um ser extraordinário como abstrata e filosoficamente e niilistamente eu havia concebido então nós os leitores de crime e castigo não sabem muito bem e Dostoyevsky é exímio em jogar essas polaridades esses polos um contra o outro nós não sabemos muitas vezes se ele sofre porque sua vaidade seu narcisismo foi ferido porque ele na prática se viu no momento mesmo do ato ele conseguiu então realizar seu plano mas depois ele não consegue suportar o fardo de ter aspergido o sangue ali aliás que ótimo que ele não conseguiu levar as últimas consequências do seu niilismo e começa a ser assaltado por dores morais profundíssimas e aí eu faço um parênteses o filósofo alemão Friedrich Nietzsche que era um grande leitor de Dostoyevsky tem um aforismo que me parece até forjado no corpo a corpo com a leitura de crime e castigo em que ele diz o seguinte muitas vezes o niilista quanto mais o assassino está à altura do seu relativismo da sua ruptura ética no momento do ato nesse momento mesmo ele se estabelece para além do bem e do mal mas depois quando o desdobramento da culpa quando o anacronismo de uma responsabilidade vem à tona ele se mostra aquém do bem e do mal e volta a respeitar os marcos embotados da realidade essa trajetória é como que sintetiza o transcurso anterior ali do romance Raskolnikov vai padecer profundamente quem conhece aqui eu vou ter que fazer esse spoiler vocês vão me desculpar mas eu vou ter que comunicar aos não leitores de crime e castigo ou aos leitores vindouros de crime e castigo o que acontece Raskolnikov passa por uma metanoia por uma conversão e como que se reconcilia com o sentido de humanidade com o sentido inclusive de transcendência que havia perdido ao cometer esse duplo assassinato mas é importante frisar aqui que Raskolnikov não se distancia do algoz ele é mentor e carrasco ao mesmo tempo e nisso um grande filósofo romeno um grande pensador romeno chamado Emile Choran que muitas vezes por ter passado boa parte da sua vida na França tem o sobrenome afrancesado como galicizado como Choran vocês já devem ter ouvido falar dele num livro belíssimo chamado Lágrimas e Santos Tears and Saints ele vai dizer o seguinte Dostoevsky é um covarde por que? Dostoevsky percebeu o sentido niilista relativista de sua época e fez com que sua personagem levasse as últimas consequências a asfixia de Deus mas depois amedrontado pelas consequências completamente caóticas e radicais e antissociais de suas ideias atormentou Raskolnikov com o peso anacrônico da culpa Dostoevsky como artista captou o sentido e eu volto a frisar a falta de sentido de sua época mas Dostoevsky o cristão segundo a leitura do Tchoran fez com que a personagem se acovardasse e sentisse o peso da culpa essa é a leitura do Tchoran e é uma leitura que se aproxima por exemplo do aforismo sobre o qual eu acabei de falar do Nietzsche acontece que o próprio devir da obra Dostoevsky muito obrigado o próprio devir da obra Dostoevsky vai dar uma resposta para o Tchoran eu falo dessa grande obra Crime e Castigo que foi escrita ali em 1866 e já no final da vida Dostoevsky o autor vai escrever a sua obra máxima que é justamente os irmãos Karamazov dessa família radicalmente lúgubre transpassada por crises o verbo Karamazat tem o sentido em russo tem o sentido de tisnar macular são os maculados os sujos os nihilistas e Dostoevsky vai escrever essa obra de maneira inconclusa os irmãos Karamazov seriam o primeiro tomo o primeiro volume de uma obra que Dostoevsky quer intitular a vida de um grande pecador centrada na figura muito simpática na figura sobre a maneira bondosa do monge Alyosha Karamazov do monge ortodoxo do cristianismo ortodoxo Alyosha Karamazov nós não vamos nos centrar na figura simpática de Alyosha Karamazov aqui para nós interessa sobre a maneira a tensão o núcleo de tensão parricida de os irmãos Karamazov que Dostoevsky vai escrever ali nos últimos anos de vida que vai sendo publicado em partes a partir de 1879 e vai chegar até o fim da vida do autor ali aos 59 anos janeiro de 1881 quem for a casa o museu casa de Dostoevsky em São Petersburgo a casa onde ele morou que hoje é um belíssimo museu vai ver ali no relógio 28 de janeiro de 1881 e o relógio está parado no exato momento em que Dostoevsky expirou em que ele morre é extremamente marcante isso o que Dostoevsky faz nesse arco de transição de mais de 20 anos que vai de crime e castigo aos irmãos Karamazov ele vai refinar o sadismo da nossa época aquilo que eu estou chamando aqui de raiz da banalidade do mal de raiz dessa malevolência que transpassa a nossa época a partir sempre segundo Dostoevsky da morte histórica de Deus ele vai fazer com que haja uma cisão entre concepção do assassínio e execução do crime então aquilo que eu chamo de divisão letal do trabalho se transforma em mote por excelência de os irmãos Karamazov para que nós cheguemos ao assassinato do maior bufão e olha que a obra Dostoevsky está repleta de bufões entre os quais por exemplo no crime e castigo o Marmeladov que mantém o seu vício mantém o seu alcoolismo às custas da prostituição da nobre Sônia Marmeladova mas esse bufão de os irmãos Karamazov consegue ser ainda mais doloso do que Marmeladov que é acossado por grandes remorsos eu me refiro ao pai Karamazov a Fyodor Pavlovich Karamazov que sabe de si que até o fim da vida só vai fazer papajantares na casa dos outros esse não tinha problema para fazer fiado na casa dos amigos vai se embebedar e vai fazer orgias até o fim da vida disputa o amor na verdade o amor não a compra do amor dessa que é uma das mulheres mais pungentes da obra de Dostoevsky que é a Grutchenka olha que a obra de Dostoevsky é repleta de mulheres pungentes como por exemplo em Idiota Anastasia Filipovna então a Grutchenka é objeto me desculpem o termo mas infelizmente para aqueles homens ali era objeto de disputa do pai Karamazov e de dois irmãos Ivan Karamazov e Dmitri Karamazov Dmitri o mais mundano o mais mulherengo aquele que a quem as mulheres desejam e Ivan esse grande intelectual Dostoevsky Dostoevsky chegou a dizer que a sua grande criação literária se chamava Ivan Karamazov esse grande ateu da obra de Dostoevsky e o que Ivan vai conceber vai conceber um raciocínio muito próximo ao de Raskolnikov qual seja qual a utilidade olhem o termo que eu estou utilizando que é bem próprio da nossa época época de instrumentalização dos outros e de mim mesmo do eu e dos outros qual a utilidade para o devir da história humana desse piolho que atende pelo nome de meu pai percebam a simbologia inequívoca se fala do pai com P maiúsculo assim na terra como no céu por conta do pai pai, filho e Espírito Santo na tradição católico, protestante e ortodoxo e se fala no romance da morte do pai com P minúsculo que na verdade com todo o respeito aos padrastos que aqui estiverem assume a figura ali de um padrasto de um carrasco para os filhos e Ivan vai conceber é preciso aniquilar o pai é preciso amealhar os seus bens é preciso utilizar os seus bens para comprar o capital feminino de Grútica e se Deus não existe como eu já disse a vocês tudo é permitido só que aí em mais uma simbologia forte da obra de Stoyevsky Ivan que ainda que fazendo parte sendo filho de uma família desregrada transpassada de crises transpassada de conflitos Ivan é um intelectual Ivan é um nobre decadente mas ainda assim Ivan tem algo a perder Ivan pode se inserir socialmente Ivan pode amealhar o espólio se alguém mais que não ele der cabo do próprio pai Ivan então vai aspergir a ideia do parricídio mas ao incitar o irmão Dmitri e o irmão bastardo Izmir Djakov que é quem ao fim e ao cabo vai consumar o assassinato Ivan procede como Pôncio Pilatos o juiz de Jesus Cristo ali nos evangelhos ele lava as mãos só que ele sabe disso e essa é uma questão muito importante Ivan concebe o assassino mas ele tem algo a perder e Izmir Djakov quem é Izmir Djakov na trama vejam a que grau de sadismo a que grau de maldade chega Fyodor Pavlovich Karamazov num dia de mais uma orgia de bêbado ele aposta com seus muy amigos que ele poderia estuprar a retardada mental jogada às traças e aos cantos da propriedade ali dos Karamazov a Izmir de Skaya então ele é estupra ele faz uma aposta e é estupra e Izmir Djakov é filho desse crime percebam então que alguém que foi parido no sentido de consumar aquilo que já está no seu sobrenome Izmir de algo mal cheiroso que lembra eufonicamente vocês me desculpem eu tenho uma palavra merda alguém que foi escarrado no mundo tem muito menos a perder alguém que é um serviçal um proletário tem muito menos a perder e percebam que a simbologia da Steyevskiana mais uma vez é muito forte aqueles que tem o privilégio de comandar poderiam ter algum tipo de freio mas as novas gerações que vinham com força política ascendente com força social de buscar suas demandas já não se refreariam e eu falo isso porque a Steyevsk escreve essa obra 50 anos antes da irrupção do stalinismo então é muito importante que vocês pensem mais uma vez sobre aquilo que ele estava projetando fazendo com que as suas personagens incorporassem certas ideias e pudessem também ser lidas como metáforas para transcursos possíveis de uma época então o que vai acontecer gente? Esmir Djakov vai entender o que Ivan concebe mas se Ivan não tem os corrones para falar aqui em espanhol se ele não tem os culhões para levar a cabo o parricídio ou se ele instrumentaliza o parricídio para o outro para se beneficiar Esmir Djakov muito inteligente não só intelectualmente capaz apesar da sua condição serviçal mas pragmaticamente superior no sentido do niilismo Esmir Djakov vai esperar a situação mais propícia para matar o pai então percebam o que nós temos aqui? nós temos um princípio de cisão de distanciamento entre mentor e carrasco e nesse sentido Dostoevsky tateia elementos que foram levados às últimas consequências pelas tragédias mais atrozes do século XX nesse caso já com uma resposta ao Nietzsche e ao Tioran dois leitores da obra Dostoevsky já há um distanciamento entre crime e castigo então a vivência da culpa a expiação da responsabilidade ganha novos matizes apesar de Ivan Karamazov ao fim e ao cabo ficar louco e essa essa punição Dostoevsky ao parricida intelectual é sintomática porque ele leva a sua razão às últimas consequências justamente para matar a figura do pai seja o pai celestial seja depois o pai terreno e aí vê a sua razão cindida pela loucura e ainda que Esmerdiakov venha se matar venha se enforcar mais spoilers aí para vocês não é isso gente nós temos aí um princípio que vai assumir raias de impessoalidade Dostoevsky traz à tona para nós uma possibilidade de que cada vez mais haja potenciais alienações entre crime e castigo pensamento niilista e prática niilista então isso é muito importante por quê porque agora quando eu começo a dar um salto do século XIX para o século XX eu vou me referir a um autor que se vocês ainda não leram eu recomendo com veemência um escritor norte-americano que da verdade foi se radicar na França durante muitos anos chamado Jonathan Lito e que escreveu essa que me parece a grande obra da contemporaneidade tem pouco mais de 12 anos uma obra chamada As Benevolentes quem é a personagem principal de As Benevolentes que parece sair dali de uma obra Dostoevsky é o oficial da SS nazista Schutzstaffel que começa como organização paramilitar nazista nos primórdios da formação do nacionalsocialismo e depois vai se estabelecer como um Estado dentro do Estado e vai perpetrar em grande medida as atrocidades nos campos de concentração o Maximilian Aue que é um oficial da SS de origem franco-alemã um grande erudito um grande cínico parece uma personagem tendo como ascendente direto Ivan Karamazov e Maximilian Aue vai participar de atrocidades anteriores à solução final a Endlösung que os nazistas vão começar a implementar a solução final ela começa a ser implementada a partir de uma conferência chamada Conferência de Wannsee que é realizada em janeiro de 1942 toda a alta burocracia ali a exceção de Adolf Hitler está presente a essa conferência e a partir de então vão ser vão ser vão ser realizados os procedimentos burocráticos para são termos administrativos tétricos para catalogação para guetização para deportação e para eliminação dos judeus sobretudo mas depois dos inimigos de guerra russos poloneses homossexuais testemunhas de Jeová as grandes vítimas ali dos campos dos campos de extermínio e de trabalho forçado Maximilian Aue vai narrar esse livro com muito patos com muita verve com muita intelectualidade como eu digo como uma personagem desterrisschiana e ele vai fazer parte então dos primeiros massacres que tem lugar na Ucrânia que tem lugar ali de maneira caótica desordenada ele próprio com sua pistola como se fosse ali a versão mais moderna do machado de Raskolnikov vai atirar em judeus que eram perfilados ao redor de valas ele passava a atirar em homens idosos mulheres crianças crianças que muitas vezes pareciam com suas potenciais filhas mulheres que se pareciam com sua irmã com suas esposas com suas amigas ele sentia ali na contumácia desses primeiros ensaios genocidas ali da segunda guerra mundial ele sentia em si mesmo nos desdobramentos do seu corpo na ânsia de vômito na dor que ele sentia imaginem vocês ele apontava a arma e ouvia muitas vezes judeus fazendo as orações ali já para os vivos fazendo as orações para os mortos o cabis judaico belíssimas orações ele tinha que lidar com o fardo imediato tangível da dor do outro e no momento ali de grande alcance literário existencial de as benevolentes ele vai dizer algo que sou irônico sou a sou a falso farcesco mas que tem um alcance uma profundidade uma visceralidade filosófica sem igual ele vai dizer o seguinte quando nós lemos os grandes pensadores do ocidente os grandes pensadores da tradição intelectual ocidental muito se fala sobre a alteridade sobre o espectro da alteridade sobre o outro na verdade toda a propaganda nazista teve ali procurou fazer a sepsia do outro a transformação do outro em um bacilo como a propaganda do ministro ali do Hitler o Josef Goebbels procurou disseminar mas eu Maximilian Aue descobri a alteridade radical na tangibilidade da dor no corpo que se contorcia com os meus chutes de coturno no corpo que defecava urinava sangrava chorava clamava por ajuda clamava por um fio de vida foi ali que eu descobri a alteridade foi ali que eu descobri que o outro existia justamente quando eu estava com as minhas próprias mãos com a minha pistola aniquilando a sua existência isso alcança um grau de dramaticidade profundíssimo e a meu ver como eu estou tentando dizer a vocês sintetiza a trajetória do Raskolnikov no crime e castigo e o que vai acontecer o Aue vai relatar que o seu vômito consumaz a sua incontinência fecal urinária está relacionada justamente aquilo que eu vou chamar de ejaculação da alteridade se ele empunhava a clava empunhava o revólver e aniquilava o outro que é parte inequívoca dele próprio como ser social ele via que o outro existia justamente nas irrupções mais tétricas da impossibilidade dele dar sequência a essa atividade e sabe o que é mais tétrico gente os nazistas parecem leitores de Dostoevsky vão levar as últimas consequências a maximização da eficiência letal poucas páginas depois do Jonathan Lito por intermédio do Maximilian Aue ter dito que ele conheceu a alteridade no mais brutal assassínio um burocrata que na periferia de Buenos Aires seria conhecido como Ricardo Clemente foi capturado ali pelo Mossad a polícia política a polícia estrangeira do Estado de Israel um burocrata que ficou famoso pelo seu julgamento ali no começo da década de 60 em Israel chamado Adolf Eichmann vai comparecer ficcionalmente às valas da Ucrânia e vai estudar administrativamente na ciência da administração e aqui eu faço um parênteses é tétrico pensar que se os nazistas estivessem saído vitoriosos da segunda guerra talvez a maximização administrativa e logística de Adolf Eichmann pudesse hoje ser estudada em cursos de MBA pensemos assim porque o que ele vai fazer? ele vai fazer o seguinte ah é? a curva produtiva está caindo porque o patos da humanidade se revela no mais brutal assassinato maridos espancam esposas estupram esposas se matam caem na bebedeira caem no alcoolismo então vamos profissionalizar o assassínio vamos distanciar os mentores da execução quem é que vai morrer? são os judeus pois então usando uma frase de Ivan Karamazov eu diria que ele poderia muito bem sentenciar que os répteis se devorem ele passou a distanciar os soldados e oficiais da SS das valas de extermínio ali na Ucrânia ele passou a fazer com que os judeus a serem assassinados amanhã levassem os judeus a serem exterminados hoje ao redor das valas e que então com a esperança vã de que viessem a sobreviver eles próprios os matassem até porque se eles padecessem com isso mortos vivos não precisam padecer logo logo com isso pessoal o Huawei mostra que o princípio de impessoalidade da deportação dos judeus aquilo que o Eichmann vai dizer em Israel e aí vocês podem já ter lido esse belíssimo livro da Hannah Arendt cujo conceito fundamental de banalidade do mal é um espectro rondando aqui a minha palestra hoje esse nosso módulo das metamorfoses da banalidade do mal a Hannah Arendt vai relatar porque ela acompanha o julgamento em toto ali do Adolf Eichmann em Jerusalém Eichmann vai dizer eu perfis apenas uma um circuito de toda uma cadeia complexa de toda uma engrenagem complexa repleta de divisões do trabalho do extermínio que na outra ponta levava a asfixia dos judeus em câmaras de gás fui único e exclusivamente responsável pela deportação dos judeus e o fiz a partir de um juramento que havia prestado de lealdade ao Führer ao grande líder e cumpri com profissionalismo e zelo como se ele fosse o funcionário do mês a minha tarefa não pertencia a mim o fim dessas dessas coisas para nós usarmos o termo asséptico aqui a serem exterminadas se assim é toda a cadeia deve ser responsabilizada ainda que não tenha perfeito o rito completo de assassínio percebam Eichmann em sua defesa se utiliza do princípio de alienação entre concepção e execução ele mostra que como engrenagem de uma complexa divisão do trabalho de um distanciamento radical entre planejamento e execução ele não se sente capaz de vislumbrar a montanha burocrática como um todo se perdem os fins e cada um se volta apenas para o seu próprio meio será que nós estamos falando da capilarização radical de uma sociedade mais complexa como a nossa da noção de que se perde completamente a noção de conexão entre meios e fins é o princípio de alienação radical que como eu estou tentando mostrar a vocês está contido na percepção de Dostoyevsky percepção escatológica percepção projetiva das tensões a que a humanidade daria vazão a partir da morte histórica de Deus percebam o seguinte eu falei aqui de Adolf Eichmann mas quando eu me lembro por exemplo de Rudolf Huss quem foi Rudolf Huss foi o comandante da SS responsável ali pelo campo de extermínio de Auschwitz pelo campo de trabalho forçado e depois campo de extermínio de Auschwitz quando eu fui a Auschwitz eu comprei a autobiografia do Huss que dizia a mesma coisa eu estava buscando a eficiência eu na verdade estava comprometido de tal forma que já não havia retorno e num sentido de piedade me cabia maximizar o morticínio para fazer com que as vítimas sofressem menos vejam vocês se vocês já assistiram a um filme fundamental do cineasta grego Constantin Costa Gravas filme chamado Amém existe ali um oficial da SS que tenta congregar com a sua atuação nazistoide o fato de ele ser um protestante um protestante que tenta ser coerente com a sua fé cristã vocês percebem obviamente a aporia radical a impossibilidade de irmanar cristianismo no sentido efetivo de compaixão com a prática nazista e aí um oficial cínico que poderia fazer às vezes aí por exemplo de um Rudolf Huss chega ali para esse protestante nazista ali do filme do Costa Gravas e diz então muito bem você como químico exímio está prestando um papel sem igual ao Reich que deverá durar mil anos mas como cristão você tem uma responsabilidade quanto mais você deve fazer com que nós passemos a empregar cada vez menos gás porque a economia de guerra assim o demanda e como cristão na verdade você deve fazer com que as vítimas morram não em dez minutos mas em apenas três porque morrer não é morrer ou viver não está em jogo elas vão morrer de qualquer maneira que você seja então piedoso numa morte clinicamente indolor é esses princípios são esses princípios que parecem já germinar como eu estou dizendo a vocês a partir da obra de Steyer E é interessante que em idas a campos de concentração quando eu entrei em uma das câmaras de gás ali em Auschwitz uma das imagens que nunca vai sair ali da minha memória porque ainda que se exima ainda que haja um distanciamento radical ainda que Rudolf Huss tenha levado as últimas consequências ao profissionalismo de seus carrascos de tal maneira que cada ação a partir do desembarque dos condenados todo mundo aqui já viu aquele filme famoso lá de Hollywood da lista de Schindler esse filme retratado ali na lista de Schindler está relacionado ao Auschwitz II Birkenau que é um campo que fica ali a três quilômetros de Auschwitz I então o trem entra através do portão e já faz o escoamento são vagões tétricos tenebrosos estão ali por exemplo no Museu Yad Vashem em Jerusalém o Museu do Holocausto em Jerusalém lá no Museu do Holocausto em Washington DC ali nos Estados Unidos também o vagão está apresentado o Huss vai fazer uma divisão extremamente asséptica asséptica e distanciada das funções cada carrasco se distancia ao máximo de qualquer patos com suas vítimas ele perfaz uma função ele é guia de fila ele simplesmente encamia para uma fila ele minimiza a fala e os movimentos de tal maneira que as pessoas vão entrando nas câmaras sem saber aquilo que vai acontecer e depois do fechamento do vedamento da porta e da abertura da válvula os carrascos que não ouvem os gritos que as paredes são espessas que não veem os corpos estrebuchando na verdade depois perfazem toda a trajetória de retirar dentes de ouro anéis e assim por diante uma vez que roupas já haviam sido empilhadas os cabelos já haviam sido removidos todos os utensílios e aparelhos quem for ao museu de Auschwitz vai ver isso com uma eficiência industrial assustadora nada se perdia então Rudolf Reuss assim como Adolf Reichmann vai dizer eu aumentei eu aumentei veementemente a eficiência da minha empresa a eficiência do meu campo só que ali entrando nas câmaras de gás como eu estava dizendo a vocês eu vi as marcas de unhas nas paredes dessas pessoas e aí sentindo a náusea daquela imagem das mais lúgubres que eu já presenciei na minha vida me veio uma imagem que eu chamaria aqui de poética mas lúgubremente poética que ali ao ver aquelas unhas de pessoas desesperadas tentando buscar algum tipo de oxigênio ainda não contaminado pelo ciclone B que era ali o gás utilizado eu imaginei que aquelas marcas de unhas seriam como desenhos rupestres para retomar com todo perdão a comparação com os hominídeos coitados eles não tem nada a ver com isso os hominídeos que faziam seus desenhos rupestres mas aquelas marcas de unhas me pareceram os desenhos rupestres de uma civilização que regride a barbárie que com o ápice da sua possibilidade de administração de utilização dos recursos o faz não para partilhar os frutos de sua riqueza mas para engendrar o genocídio industrial de seres humanos e quando a gente acha que já chegou ali ao ápice da alienação da brutalidade aí me vem uma imagem que eu venho utilizando em reflexões a partir do Dostoevsky me vem uma imagem ainda mais tétrica quando nós pensamos que não pode haver algo mais alienado mais coisificado mais brutalizado do que por exemplo o extermínio nazista nós começamos a pensar nos ataques de drones o que que acontece nos ataques de drones já não há minimamente a presença humana ainda que seja para abrir uma válvula se vocês pensarem no ataque de Raskolnikov contra a Lyon Ivanovna e a sua irmã coitada que aparece como é que a gente poderia dizer pague um leve dois mata a velha usurária e depois coitado tem que eliminar a irmã se nós pensarmos no ataque com a machada de Raskolnikov por mais improvável que fosse dada a disparidade de força entre Raskolnikov e a velha usurária e sua irmã é possível dizer que há possibilidade de defesa do próprio corpo ela poderia tentar esquivar há ali um duelo propriamente humano vocês concordam comigo agora ninguém escapa de um ataque via satélite geometricamente calculado um ataque completamente asséptico um ataque que pressupõe uma distância intransponível entre o executor que na verdade nem aperta o botão que só dá ali o cumpra-se num documento asséptico aquele que da sua cabine em algum container isolado de um deserto por exemplo americano russo ou chinês vai apertar um botão e as vítimas que jamais imaginariam pelo menos naquele instante que poderiam ser vítimas não há possibilidade de se eximir desse ataque não há possibilidade de escapar nesse sentido outra imagem poética que desponta para mim a partir da radicalização da alienação partindo de crime e castigo passando pelos irmãos Karamazov por as benevolentes e pelo experimento industrial nazista e chegando aos ataques de drones é a seguinte Pablo Picasso não conseguiria pintar o seu magnânimo Guernica após um ataque de drone todo mundo aqui imagino a maioria de vocês já devem ter visto se não frente a frente ali no Museu do Prado no Museu do Prado no Museu Rainha Sofia ou Reina Sofia em Madrid esse grande painel esse grande painel da guerra pintado em 1937 que é Guernica do Pablo Picasso aquele quadro que pressupõe aquilo que o Hitler de forma abominável ia chamar de pré-estreia da Wehrmacht pré-estreia do poderio nazista dando apoio em meio à guerra civil espanhola às tropas do generalíssimo Francisco Franco às tropas antirepublicanas reacionárias de um catolicismo ultra-reacionário ali na Espanha de meados de fins da década de 30 imediatamente antes da eclosão da segunda guerra ele tem o apoio da força militar ali nazista ao bombardeio ali da cidade de Guernica na Espanha que é dizimada e Picasso nos dá testemunha nos testemunha nesse sentido os destroços de Guernica para mim a imagem mais impactante dentre os vários estilhaços impactantes e vale frisar que ali naquele quadro cubismo a forma cubista se funde ao conteúdo cubista da história forma e conteúdo naquele quadro a forma cubista a forma estilhaçada a forma de distorção da realidade é uma síntese radical da história de corpos retalhados corpos que sofrem uma mãe na parte ali mais se nós olharmos de frente para o painel na parte esquerda de Guernica você tem uma mãe lançando o bebezinho ou o que restou do bebezinho aos céus para ao invés de buscar o silêncio de Deus perceber que os arcanjos caem como chuva de aço como tempestade de bombas e reza a lenda que quando Picasso ali estava na Paris ocupada pelos nazistas supostamente Guernica teria sido ali colocada como painel obviamente que de forma clandestina em algum lugar de Paris e aí ele teria sido convocado e um oficial nazista teria interpelado ah seu insolente quer dizer que foi você que fez isso aí Picasso com seu caráter espirituoso fala não foram vocês foram vocês esse patos de Guernica que é um pato sumamente desteevskiano não pode acontecer após um ataque de drone após um ataque de drone não há corpos retalhados simplesmente não há corpos as ruínas são ruínas das ruínas as ruínas inexistem as ruínas são fragmentadas estilhaçadas esfaceladas alienação é completa não há a possibilidade de contato humano de empatias de patos conjuntos de compaixão no ataque robótico ataque de minimização de custos para quem o faz e de maximização da dor e na verdade eu não diria nem da dor de maximização da morte porque a dor é completamente ceifada e se a própria possibilidade de dor é ceifada a noção humana é erradicada é exterminada e nesse sentido pessoal a gente fala e a minha fala tentou pontuar isso quando eu falo de crime sem castigo eu chego a um arco que transforma que realiza aquilo que eu chamei de metamorfose da banalidade do mal nós partimos de crime e castigo e chegamos aquilo que eu chamo de crime sem castigo crimes que implicam que a noção de empatia a noção de corresponsabilidade é radicalmente distanciada o que é a dor quem aqui já viu já teve a infelicidade eu diria infelicidade a tragédia banal de assistir a invasão ao bombardeio americano do Iraque em 2003 se lembra muito bem que as bombas pareciam vagalumes verdejantes na tela da CNN quem se lembra disso e eu me lembro muito bem estava ali no primeiro ano de graduação e me lembro ali aterrorizado de ver os vagalumes vagalumes para nós que estamos aqui em columes mas vagalumes que destroem hospitais que ceifam famílias que silenciam mães pais e assim por diante e etc na planilha administrativa então pessoal essa é a trajetória que faz com que eu vá da metamorfose que faz com que eu vá de crime e castigo até crime sem castigo naquilo que eu chamo de metamorfose radical da banalidade do mal obrigado gente muito obrigado muito obrigado muito obrigado obrigado Flávio Vassoler por essa brilhante palestra no mínimo sobre as reflexões tão radicais sobre o mal histórico que aconteceu no mundo nesse século XX a partir do século XIX contado por por você então passamos agora para as perguntas da plateia por favor Giancarlo posso fazer uma consideração rápida sobre o livro? pode perfeitamente meu querido Giancarlo Patrício Italiano aqui como eu aqui e a minha querida Marta Maia da organização aqui do Café Filosófico eles me disseram olha Flávio fala sobre a sua obra então é o seguinte como o Giancarlo falou ali no começo me apresentando eu venho lançando tenho aqui a alegria de participar ali desse 15º ano do Café Filosófico do seu aniversário de 15 anos eu que lá em 2003 acabei de citar o tétrico ano ali da invasão norte-americana no Iraque desde 2003 eu acompanho o Café Filosófico já vi sentado aqui tenho a honra a alegria de me sentar na mesma cadeira em que se sentou o professor Frank Leopoldo Silva que foi um grande mestre cujas aulas a cujas aulas eu assistia ali na Faculdade de Filosofia da USP hoje eu estou aqui pessoal também além dessa palestra eu trouxe aqui o meu meu mais novo filho literário aqui o meu mais novo livro Dostoyevsky a Dialética Fetichismo da Forma Utopia como Conteúdo esse é um livro que eu estou lançando eu estudo Dostoyevsky pessoal desde a iniciação científica já há 12 anos e essa obra concretiza a minha trajetória de estudos ela é fruto da minha tese de doutorado é uma versão revisada da minha tese de doutorado e como vocês veem eu associo Dostoyevsky a Dialética e rapidamente para já passar as perguntas eu gostaria de fazer uma breve síntese da minha obra existem aqui dois momentos de análise de Dostoyevsky o primeiro momento aquilo que eu chamo de fetichismo da forma vai fazer com que eu tome uma posição em relação a fortuna crítica aproximando Dostoyevsky de autores que tradicionalmente não o leem na sua fortuna crítica então eu vou discutir com um teórico russo fundamental da fortuna crítica de Dostoyevsky chamado Mikhail Bakhtin mas eu o aproximo da tradição dialética do Marx do Hegel e da teoria crítica sobre a maneira especificamente do Theodor Adorno eu tento responder algumas perguntas que foram formuladas há aproximadamente um século pelo Bakhtin e que ainda não haviam a meu ver sido contempladas completamente então eu tento me posicionar e responder a perguntas que o Bakhtin na sua leitura Dostoyevskyana a perguntas a que ele tenta responder essa é a primeira parte e aí nesse fetichismo eu aproximo a forma em Dostoyevsky do movimento da mercadoria no capital de Karl Marx dessa obra magnânima máxima do Marx então esse é o primeiro momento do livro o segundo momento do livro é uma tentativa de entender e isso é muito complexo ao longo da obra de Dostoyevsky como é que se articulam os polos antitéticos de cristianismo e socialismo naquilo que eu chamo de filosofia da história Dostoyevskyana seria Dostoyevsky um reacionário quanto mais como boa parte da fortuna crítica assim o considera seria Dostoyevsky um revolucionário desde a época em que foi preso e foi condenado à morte depois condenado ao degredo seberiano por ter feito parte do círculo de Petrashevsky ou as imbricações entre cristianismo e socialismo teriam matizes mais contraditórios e complexos que teriam que ser averiguados justamente sob a chave da contradição e não sob a chave do isolamento de um polo em relação a outro então eu tento pensar Dostoyevsky como um leitor de nossa época acompanhando as coisificações as fetichizações como eu tentei mostrar aqui na minha palestra e também tento mostrar que Dostoyevsky rearticula socialismo e cristianismo para pensar uma possibilidade emancipatória de filosofia da história e aí pessoal numa tomada de posição que também é bastante heterodoxa na fortuna crítica Dostoyevsky eu faço com que ele não seja um cristão ortodoxo estrito não estou dizendo que o cristianismo ortodoxo não teve influência sobre Dostoyevsky e que ele próprio não tenha sido um grande teólogo do cristianismo ortodoxo mas estou dizendo que as premissas de logicidade da reflexão espiritual o aproximam por exemplo de Hegel do Hegel da filosofia da história esse grande pensador alemão o Georg Wilhelm Friedrich Hegel e o aproximam de Allan Kardec o codificador da doutrina espírita então esses posicionamentos são bastante polêmicos eu claramente sei disso estou me posicionando dessa maneira e quero trazer à tona novas veredas veredas digamos não totalmente exploradas nessa obra aqui que acabou de ser publicada eu estou fazendo pré-lançamento aqui com vocês ali aqui no balcão ao lado vocês podem adquirir a obra e eu vou ter um grande prazer de autografar de fazer uma dedicatória especial a todos vocês aqui que estão presentes hoje no Café Filosófico é isso aí muito obrigado Flávio não deixem de conferir a obra a obra do Flávio Vassoler está à disposição hoje então aproveitem essa oportunidade então voltando vamos passar então agora ao debate da plateia então se vocês têm alguma pergunta por favor tem um material na mesa para vocês escreverem essa pergunta levantem a mão então os nossos colaboradores chegarão até vocês vão recolher as suas perguntas e vão manifestá-la e naturalmente propor-la ao Flávio vamos começar com a primeira pergunta um adendo procurem ser objetivos por favor para que o máximo de pessoas possam realmente participar e focados no tema do dia vamos também então agora para a primeira pergunta da internet então Flávio vamos ver a pergunta da internet qual é boa noite a gente está transmitindo ao vivo agora no site do instituto CPFL no aplicativo no youtube e também no facebook cerca de 8 mil pessoas passaram para dar uma olhada na palestra de vários lugares do Brasil até de fora do Brasil tem algumas pessoas acompanhando aqui de São Paulo Rio de Janeiro Recife Belo Horizonte Belém pessoas nos acompanham no Canadá Veneza na Itália posso fazer uma pergunta alguém da Rússia de Putin por enquanto não quando responderem aqui eu já te falo da Irlanda também nos acompanham vários elogios aqui a única crítica que fizeram que você deu alguns spoilers do livro acho que tudo bem só vou ler um elogio rápido aqui da Elane Cristina que ela disse que ela se apaixona por homens inteligentes sobretudo sobretudo se pronunciar quando eles pronunciam sobrenomes russos corretamente talvez eu conheça a Elane Cristina mas eu não pedi que ela fizesse elogio a pergunta que veio aqui do Herbert Rodrigues ele é ele é de Williamsport no estado da Pensilvânia nos Estados Unidos e a pergunta dele é a seguinte Dostoiévski Flaubert Machado de Assis e Esther de Queiroz são contemporâneos e tratam em suas obras sobre injunções sociais culturais políticas de suas épocas e sociedades quais são na opinião do professor os principais pontos de contato entre esses autores e se é possível afirmar que eles especialmente Dostoiévski fizeram uma sociologia de sua época eu vou respondendo conforme pergunta por pergunta né bom muito obrigado ao Herbert que está nos Estados Unidos é isso ele está nos Estados Unidos ótimo muito obrigado ao Herbert pela pergunta é uma pergunta muito importante olha eu distanciaria um pouco Dostoiévski de Flaubert e do Eça de Queiroz apesar de gostar muito desses dois autores me parece que eles estão numa chave eu diria algo outra apesar de eles se imbricarem profundamente as suas épocas a temperatura de representação Flaubertiana e Queiroziana é justamente a temperatura muitas vezes da convencionalidade o que não significa reduzi-los quando eu falo em convencionalidade aqui no sentido Flaubertiano e Queiroziano me parece que sob aquela capa de gelo de convencionalidade de trato de um realismo detalhado de maneira mais específica as tensões vão pululando o que Dostoiévski faz para usar uma imagem de Franz Kafka é pegar o machado de Raskolnikov e partir a superfície do lago congelado fazendo com que o geyser dessa água ainda que permanecia estancada jorre então a temperatura me parece mais escatológica em Dostoiévski e aí eu vou aproximar Dostoiévski do grande Joaquim Maria Machado de Assis que é um outro grande autor da minha predileção e o que eu diria Machado de Assis sim é um como Dostoiévski e aí para usar para fazer aqui uma adaptação de um título de uma obra fundamental aqui da fortuna crítica de Machado de Assis no Brasil do professor Roberto Schwartz que fala um mestre na periferia do capitalismo dois pontos Machado de Assis eu vou falar de dois mestres na periferia do capitalismo Machado de Assis aqui no nosso Brasil e Dostoiévski na Rússia ambos os autores para responder a pergunta do Herbert podem ser tidos sim como sociólogos peculiares obviamente que não reduzindo a sua obra como um aspecto de sociologização da realidade porque eles eram escritores eles eram estetas no sentido da feitura da obra mas eles prismaram sobre a maneira eles infletiram eles pensaram as influências do centro europeu de então para ver se aquele centro que se considerava universal e universalizante poderia fornecer modelos que fossem aplicados em quaisquer lugares do planeta e a resposta deles inequívoca é não por exemplo quem aqui já leu essa grande obra do Victor Hugo chamado Os Miseráveis levante a mão por favor poucos aqui mas já viram filme não e já viram musical o Jean Valjean que é ali uma personagem fundamental de Os Miseráveis ele é a princípio um condenado um forçado alguém que está nas galés que está acorrentado ele foge do seu degredo e aí ao fugir antes de se situar na cidade da qual posteriormente ele vai virar um benemérito empresário de sucesso e um benemérito para aquela cidade para aquela sociedade ele faz um ele furta dois objetos eclesiásticos ele furta se eu bem me lembro um castiçal e um crucifixo de ouro de uma igreja e o que vai acontecer num sentido pré-americano de self-made man para usar um conceito que vai se popularizar profundamente com a hegemonia norte-americana no mundo o Jean Valjean vai se fazer a si mesmo e vai se tornar um empresário de sucesso saindo das galés e se tornando um empresário de sucesso e aí ele se transforma ele purga o Vitor Hugo vai mostrar toda a sua culpa de ex-criminoso se tornando um benemérito e num determinado momento alguém que não ele vai ter que pagar pelo furto na igreja por quê? porque alguém ali vai ter que responder em juízo e Jean Valjean fica sabendo disso e ao saber disso a gente chega às páginas mais pungentes e viscerais ali a meu verde e os miseráveis eu me lembro de ter lido esse livro em julho de 2003 nas férias do primeiro ano da faculdade eu me lembro até hoje da sensação da euforia que eu senti ao chegar até essas páginas porque o Vitor Hugo com uma maestria exímia vai descrever ali a profundidade da dor anímica do Jean Valjean e agora? eu não posso deixar que uma pessoa que não eu pague por um crime que eu cometi mas ao mesmo tempo se eu vou lá e me incrimino e a comunidade que de mim depende? o que vai acontecer com as pessoas que agora eu ajudo? percebam que a reflexão ela parte de um pressuposto moral de edificação nós falamos aqui de uma chave eminente de romance de formação de uma formação de uma tensão de moralidade efetiva bom quem já leu Memórias Póstumas de Brascubas sabe que Machado de Assis leria essas páginas de Vitor Hugo com um sorriso de canto de boca deformado pela ironia Brascubas é um cínico é um canalhesco é um aproveitador é aquele que faz louros salda a ética do trabalho sem jamais ter trabalhado um dia de sua vida é um escravocrata é um membro aí de uma elite brasileira que ao apregoar o liberalismo é escravocrata vocês querem combinar trabalho assalariado e trabalho escravo? essa é a medida do ornitorrinco brasileiro para usar uma imagem do grande sociólogo brasileiro Chico de Oliveira Francisco de Oliveira professor ali da faculdade de sociologia da USP também ele fala do ornitorrinco à brasileira que é o mamífero que bota ovos essa contradição é basilar é estrutural aqui para a formação do Brasil ou se vocês quiserem para a deformação à brasileira e nesse sentido a própria personagem machadiana vai andar claudicando aos solavancos a sua trajetória seria do self-made man? não daquele que se faz por si próprio? não daquele que se faz montando sobre o dorso prostrado do outro instrumentalizando o outro é claro que eu quero dizer aqui se vocês me falarem pô, mas Flávio pera lá o Balzac o Nohé de Balzac ali um patrício do Vitor Hugo tem personagens extremamente complexas e tétricas claro eu estou comparando aqui em tipos ideais uma personagem de centro com uma personagem periférica para mostrar a vocês que tanto o homem do subsolo esse protagonista ressentido por excelência transpassado de contradições e de visceralidade de Dostoevsky quanto o Brascubas anti-herói de memórias póstumas de Brascubas mostram que para entender a suposta universalidade europeia é preciso prismar essa universalidade com um sentido radical da localidade e essa localidade isso faz de Dostoevsky e Machado de Assis dois mestres justamente na periferia do capitalismo essa localidade dá um tom de questionamento a partir da periferia da margem dos modelos centrais articulando Machado de Assis e Dostoevsky como escritores de estatura idêntica se não maior do que os autores do centro do capitalismo a questão de reconhecimento e legitimidade se nós fizéssemos uma sociologia da cultura obviamente que a disparidade político-cultural desses países acaba determinando por exemplo a recepção maior ou menor de um autor da França em relação ao autor como Machado de Assis o que não significa e vários estudos da fortuna crítica tentam mostrar isso por exemplo do professor Roberto Chivartes que eu citei há pouco que Machado de Assis alcança uma estatura universal a partir da imersão na sua localidade a partir do diagnóstico de HEPA de um Brasil radicalmente provinciano que pode prismar modelos centrais como o Dostoyevsky o fez ali da Rússia periférica tudo bem? como é seu nome? Diego opa Diego parabéns aí muito obrigado eu tenho uma pergunta aqui se assim qual que é a sua opinião se a eficácia utilitarista ou o utilitarismo em si o pragmatismo neoliberal ou o pragmatismo contemporâneo mundialmente falando ou até mesmo o sadismo o sadismo se esses elementos depois você analisa cada um desses elementos tem a capacidade de sentar no trono de Deus da ética da família ou dos direitos humanos entendeu? então assim se você conseguir são elementos antagônicos se o utilitarismo o pragmatismo neoliberal ou o sadismo tem a capacidade de sentar no trono de Deus da ética da família ou dos direitos humanos olha como escritor eu me sinto compelido a responder a ótima pergunta aí do Diego com uma narrativa uma breve narrativa aqui para vocês e eu faço a introdução que os leitores aqui por exemplo dos renascentistas de Giovanni Boccaccio do Decameron por exemplo estão acostumados a ler uma pequena introdução ali o entróito da narrativa como que panorâmica para falar do que vai se tratar e depois chega uma narrativa propriamente dita Diego e todos vocês me parece que não é que eles tem capacidade de tomar o trono do Deus eles já o fizeram há bastante tempo e com grande grau de tragicidade e aí eu poderia falar Diego mencionou a noção de direitos humanos essa é uma noção por exemplo que os mais reacionários aqui no Brasil tendem a entoar com um jingle vocês me permitam me permitam aqui uma cantoria desafinada direitos humanos para humanos direitos vocês já devem ter ouvido isso ah queimou o colchão na prisão deita no cimento não está gostando do rango azedo fica sem comer a gente sabe figuras aí de proa infelizmente de proa da política histórica nacional que articulam isso mas eu quero me lembrar quando eu há algum tempo venho refletindo sobre isso eu me lembro de eu vou citar se eu não me engano ou em 2015 ou em 2016 eu me lembro de ter visto um vídeo que me trouxe uma náusea de viver não sei se vocês já leram aquele esse belo romance do Sartre ali a náusea que é um romance que metaliterariamente provoca náusea aquele vídeo me provocou a náusea de estar vivo num desses programas policialescos de que o Brasil está cada vez mais repleto e aliás não só nos programas como no seu cotidiano radicalmente contemporâneo aquele helicóptero da polícia militar num determinado dia com a câmera do programa televisivo cujo nome eu não vou citar aliás vocês podem trocar um nome pelo outro as programações vão ser as mesmas as vociferações vão ser as mesmas os apresentadores a câmera flagrou ali se eu não me engano na Marginal Pinheiros lá em São Paulo perto inclusive da Zona Oeste perto de onde eu moro flagrou ali uma perseguição policial um policial perseguia com a sua moto supostos é bom frisar isso viu gente que no Brasil se culpa a presunção de inocência parece completamente revogada então se é culpado a priori então vou colocar supostos criminosos que essa perseguição não implica que eles sejam criminosos um policial estava perseguindo com a sua moto uma outra moto com duas pessoas o condutor e aquele que ficava na garupa e aquilo estava acontecendo ao vivo e ali eu vou chamar de apresentador na verdade vou chamar de locutor futebolístico que o locutor é narrando com ampla vibração com ampla com empatos com visceralidade aquela perseguição e eu vi aquele vídeo e falei não é possível que eu estou vendo isso ao vivo será que a gente deve ainda se chocar será que a gente consegue se chocar e chegar a isso mas a escalada foi pior por quê? a perseguição foi acontecendo em dado momento o rapaz que estava na garupa da primeira moto joga o capacete contra a moto do policial a moto bambeia mas não cai em seguida o policial consegue acelerar e ele dá como que um chute no pneu traseiro da moto que está à frente e a moto ali bambeia e cai ela cai na calçada o que acontece? tudo é muito rápido tudo é muito vertiginoso eu não vou aqui não estou aqui para julgar ninguém para sentenciar que o que eu estou narrando aconteceu de fato até porque vivenciar uma situação dessas obviamente implica uma série de contradições implica uma série de de tensões que alguém que não está vivendo isso obviamente não sabe o que está acontecendo e a dramatização da situação mas o que acontece? o policial se aproxima da moto os dois caíram na calçada o policial se aproxima da moto e ele tira uma arma não me parece não pareceu ao locutor ao apresentador barra locutor que aqueles que caíram da primeira moto haviam esboçado uma reação não me pareceu isso tá na verdade o que me pareceu é que eles ficaram ali imóveis quando o policial apontou a arma eles na verdade se renderam e aqui as pessoas assistiram nesse vídeo a quatro disparos ao vivo repito um dois três quatro disparos se eu bem me lembro espero que eu esteja me lembrando mal apesar de a minha náusea poder eventualmente amplificar isso o que eu quero dizer? para responder ao Diego e a todos vocês eventualmente esse apresentador do programa que é um conhecido algoz dos direitos humanos que é um é um daqueles que dizem direitos humanos só devem ser aplicados para humanos direitos esse apresentador olha que coisa interessante se mostrou condoído ele levantou a lebre a usar uma expressão levantou a hipótese de que os telespectadores haviam visto uma execução ao vivo ao vivo ele levantou isso é inusitado uma postura inusitada é possível pensar então que ele eventualmente aí vocês vão pensando sobre quem eu estou falando não vou dizer o nome se bem que é uma coisa muito fungível é possível pensar que ele estava usando uma persona uma máscara de ator como apresentador e que eventualmente ele podia sofrer com o que estava acontecendo ali o que ainda pode nos dar alguma esperança aí vocês vão falar Flávio olha que bacana aí que bacana como foram os comentários no twitter do programa o fulano está com peninha de bandido agora já falaram aqui no estúdio não sei se sai aqui na câmera leva para casa quer dizer agora que vai se filiar à esquerdopatia dos direitos humanos quando a gente pensa nesse sentido e vejam não estou dizendo que houve uma execução apesar de aí eu vou dar uma opinião a mim não pareceu que houve reação apesar de obviamente o policial envolvido na ação no frisson no calor do momento poder obviamente ter medo de que ele pudesse ser alvejado pelos supostos eu coloco sempre essa palavra supostos bandidos e potencialmente ele poderia ter sido alvejado isso obviamente numa sociedade com respeito à dignidade da pessoa humana não pode passar ao vivo isso não pode ser transmitido na verdade isso deveria ser coibido mas no sentido de inserção dessas pessoas e aliás quando se pensa em pesquisas sérias de cunho psicológico de psicologia social de sociologia nós vemos o quanto boa parte daqueles que se contrapõem radicalmente aos direitos humanos brasileiros tem uma postura de negar a humanidade do outro porque as pesquisas sérias feitas já há mais de um século de criminologia de sociologia apontam fatores de causalidade para criminalidade mas as pessoas elas não querem entender essas pesquisas porque na verdade elas não pensam que estão lidando com humanos elas estão lidando com aquilo que os nazistas chamavam de untermensch sub-humano untermensch então para responder ao Diego e a todos vocês quando eu uso essa narrativa para fazer uma ilustração e era algo aliás que o mestre Fyodor Dostoyevsky sempre fazia para tentar ilustrar o desenvolvimento de uma ideia eu mostro para vocês que a gente não está falando da banalidade do mal a gente está falando das metamorfoses da banalidade do mal havia uma torcida maior do que a Gaviões da Fiel que representa ali a torcida maior do meu time o esporte glorioso esporte clube Corinthians Paulista uma torcida muito maior do que a Gaviões da Fiel vibrando por aquele ato bárbaro transmitido ao vivo ao vivo como a nossa palestra posso pedir para a Luna um pouquinho mais de água mais perguntas aqui a pergunta onde há é uma pergunta que veio do público da Júlia que diz assim como é possível entender a morte histórica de Deus e o fardo do homicídio em crime e castigo com a metaforização do sonho de um homem ridículo é possível a ligação com a morte de Deus de Nietzsche? Júlia não é? Bom vou começar pelo fim Júlia muito obrigado pela pergunta e vocês eu creio que eu mostrei ao longo da minha fala que sim o Nietzsche tem uma carta professor Boris Schneiderman a gente falaria Boris Schneiderman tive o privilégio de conhecê-lo se eu estou aqui dando essa palestra hoje estudei Fyodor Dostoevsky eu devo a trajetória aberta por esse grande tradutor da obra Dostoevsky que funda ali a cadeira de estudos russos na Universidade de São Paulo e essa questão professor Boris Schneiderman um dos seus prefácios se eu não me engano no prefácio a memória do subsolo cita uma carta do Nietzsche ao seu amigo Overbeck em que o Nietzsche diz li Dostoevsky ouvindo a voz do sangue Dostoevsky não nessa carta mas em outro momento ele vai dizer Dostoevsky é o único psicólogo com quem eu ainda tenho algo a aprender muito modesto o senhor Friedrich Nietzsche né mas na verdade a história mostra que a sua imodéstia está justificada não é isso mas de qualquer maneira me parece que sim me parece que falar usar a expressão se Deus não existe tudo é permitido ou falar da morte de Deus são equivalentes Dostoevsky Nietzscheanos Nietzsche está realmente tem Dostoevsky para usar aqui uma imagem do manifesto comunista do Marx e do Engels dos então jovens 30 anos quando escreveram um dos textos mais lidos da história da humanidade o manifesto comunista um espectro ronda Nietzsche o espectro de Dostoevsky então sim é muito importante associar e eu tentei mostrar como é que o Nietzsche vai pensar que enquanto Dostoevsky vai pensar a reconciliação do niilismo a superação do niilismo pela transcendência eu vou falar do sonho de homem ridículo que é um texto radicalmente importante que está analisado aqui no meu livro Dostoevsky é dialética no último capítulo o último capítulo do meu livro é uma análise um close reading uma leitura rente de um sonho de homem ridículo que a meu ver é um dos textos mais bonitos se não o mais bonito no sentido humano no sentido de reconciliação das feridas em Dostoevsky então o Nietzsche fecha a escotilha de Deus e aí ele vai pensar a possibilidade de consecução de uma vida no niilismo radical Dostoevsky a diferença de Nietzsche vai fazer isso e me parece que sem Deus Dostoevsky é um dos autores mais niilistas e brutais da tradição literária mas Dostoevsky e esse é um ponto de encontro vale frisar eu faço essa imersão no meu livro na minha tese quando Dostoevsky se distancia da inteligência revolucionária da Rússia que ele tanto influenciou também quando esses revolucionários tentam forjar uma nova humanidade sem o lastro da eternidade sem o lastro da possibilidade de cicatrizar daquilo que eu chamo a partir do Hegel a partir do Kadek a partir do próprio Dostoevsky de cicatrização do espírito da noção de que uma falta aqui cometida possa ser revista na continuidade da existência para Dostoevsky e para Kardec para todos esses autores que estão pensando e para o próprio Hegel ali na filosofia da história a consequência mais racional da finitude não é o refreamento da vontade porque eventualmente se eu aí eu assumo a voz aqui do Svidrigailov que é uma personagem do crime e castigo ou então do Stavrogin que é o super-homem Dostoevskyano aquele que o Nietzsche chamaria de Übermensch que é o super-homem para usar o termo alemão original por que que eu lascivo eu não hein gente essas duas personagens eu não pelo amor de Deus quem me conhece sabe que eu sou um verdadeiro aceta intramundano por que que eu aqui lascivo desejando uma mulher desejando possuí-la a revelia de sua vontade deveria me refrear eu só o faria com medo de uma punição porque eu sou um covarde porque na verdade se eu vou morrer e se a morte não tem absolutamente data para acontecer a conclusão racional e niilista é a consecução do meu utilitarismo da minha vontade de poder da minha vontade de gozo nos mais diversos sentidos até o fim vocês percebem isso? essa é uma reflexão Dostoevskyana por excelência é a base de reflexão da obra dele e mais uma vez eu digo a obra Dostoevsky pode ser vista como uma fenomenologia como um desdobramento cênico pragmático factual dessa abóboda divina que se explode que é tensionada que é rachada fragmentada pela morte histórica de Deus nesse sentido fundar uma nova sociedade implica dizer o bem sem ter uma base ética para fazê-lo para perfazê-lo Dostoevsky muitas vezes vai citar nos seus cadernos de anotação e ao longo de suas obras uma máxima do Velho Testamento conhecerás aqueles que querem fazer o bem não pelas palavras mas pelos atos qual a fundação de seus atos? aqueles que vão perfazer uma sequência de assassínios vale frisar que a Hannah Arendt ali nas origens do totalitarismo vai dizer que o terror revolucionário ao longo da história ainda não é totalitário ninguém aqui vai achar que se vai fazer uma revolução histórica como a revolução francesa ou a revolução russa passando algodão no rosto do seu inimigo de classe do seu inimigo político agora como é que se refreia a sanha da violência será que a sanha da violência instrumentalizada contra o outro radicalizada contra o outro não se volta contra aquele que agora teme a retaliação daqueles que permaneceram qual o limite do assassínio olha a metáfora do Raskolnikov ele começa querendo matar uma depois ele tem que levar duas e aqui não se trata propriamente de um utensílio doméstico se compra uma bucha e leva duas não é isso? mas a lógica não deixa de ter uma sintonia com esse sentido utilitário então o que refrearia essa sanha para o poder e mais uma vez eu digo Dostoevsky escreve essas obras 50 anos antes do stalinismo antes do exercício contumaz de um estado policial que vai eliminando fisicamente gerações de algozes os algozes aqueles que sobreviveram acabaram descobrindo que eram algozes nesse momento para daqui a 5 10 anos serem serem as vítimas dos próprios dos próximos algozes esses estados policiais nomeadamente o stalinismo lançou mão do mais recrudecido darwinismo social lançando uma geração contra a outra para Dostoevsky e aí na pergunta da Júlia ela fala desse belíssimo texto desse belíssimo conto escrito em 1877 pelo Dostoevsky sonis mechinova tchelavieka o sonho de um homem ridículo o homem ridículo esse conto eu venho estudando desde o meu mestrado e perpassa toda a minha tese de doutorado é um dos raros momentos na obra do Dostoevsky em que se desponta a possibilidade de redenção quem diz que Dostoevsky é um niilista arrematado um pessimista arrematado tem dificuldade de lidar com a beleza e com a possibilidade de reconciliação utópica de um sonho de um homem ridículo percebam o homem ridículo acha e essa é uma leitura obviamente que eu estou fazendo que exerceu o niilismo pelo assassínio rascolnico ragogem e o idiota exerceu o niilismo pela extorsão e pela pedofilia Svidrigailov em crime e castigo Stavrogin nos demônios exerceu o niilismo pelo suicídio Kirillov nos demônios são equivalentes são afirmações de uma vida que não faz sentido algum ele vai chegar à conclusão kirilloviana ele vai se matar ou ele vai querer se matar qualquer outra ação que queira maximizar o próprio ego é tergiversar com uma vida que não faz sentido algum a não ser a marcha para a morte e aí eu faço um parênteses Ivan Karamazov nos irmãos Karamazov vai dizer o seguinte olha até os 30 anos se você ali é fortuitamente agraciado com alguma beleza que atraia parceiras ou parceiros eventualmente se você consegue fruir da vida até a vida parece fazer um sentido por si só depois quando a decretude chega e começa a ceifar o corpo já não faz sentido algum talvez com alguns laboratórios de hoje em dia com as pílulas de cor azul talvez esses 30 anos são dilatados por mais 20 anos mais 30 anos a virilidade permanece o ímpeto de vida permanece mas o Ivan vai dizer com o início da decretude nada faz sentido então o homem ridículo vai levar as últimas consequências aquilo que seus ancestrais literários não fizeram ele vai dizer a única ação verdadeiramente nihilista ou para fazer uma paráfrase aqui da primeira frase do mito de Sísifo esse belíssimo ensaio do Albert Camus do escritor francês de origem argelina Albert Camus que era outro leitor contumaz Dostoevsky o Camus vai abrir o seu mito de Sísifo com a seguinte frase com a seguinte lápide só uma questão filosófica verdadeiramente séria o suicídio e o homem ridículo vai dizer só uma ação nihilista verdadeiramente séria o suicídio e o sonho de homem ridículo começa então com essa questão com esse ímpeto do suicídio ele vai se matar ele decide se matar o que é que o refreia primeiramente isso é muito interessante Dostoevsky é muito ardiloso ele vai fazer isso depois nos irmãos Caramazo novamente ele lança a mão disso em um sonho de homem ridículo o que ele vai fazer o homem ridículo tinha chegado à conclusão numa noite radicalmente lúgubre gélida úmida invernal de São Petersburgo que ele então iria se matar e se ele vai se matar ele chega a essa conclusão porque tudo lhe era indiferente radicalmente ele se despiu completamente de qualquer vinculação com a vida só que acontece Dostoevsky vai lançar a mão de uma situação escatológica limítrofe mais uma vez para tentar questionar para ver será mesmo será mesmo que é possível se desvincular radicalmente de qualquer empatia de patos conjunto com o outro de compaixão o que ele vai fazer quando o homem ridículo que não tem nome assim como o homem do subsolo o homem ridículo não é nomeado quando o homem ridículo decide que ele vai pegar sua pistola e dar um tiro contra a têmpora direita a caminho de casa ou do farrapo de sua casa como só ia acontecer por uma série de personagens destoevskianas que subvivem ao invés de viverem ali num local uma menininha encharcada transpassada de frio tremelicando com as pernas trêmulas puxa o sobretudo do homem ridículo o farrapo de sobretudo o restolho de sobretudo que lhe restava e começa a aclamar a minha mamãe a minha mamãe me ajuda me ajuda e aí o homem ridículo chega a uma fronteira periclitante e perigosa por quê? ele não havia dito que tudo lhe era indiferente? se ele havia dito que tudo lhe era indiferente qual é a ação niilista verdadeira que ele deveria perfazer com a menininha? fora daqui rua daqui aliás ele deveria olhar para ela e falar que bom que está acontecendo isso com você que bom que a sua mãe está sendo estuprada em linha por quê? porque aí você vai conhecer o que é o centro cerne desse vale de lágrimas e aí vai chegar vivencialmente a mesma conclusão a qual eu cheguei vocês concordam comigo? aliás eu faço um parênteses o nosso Joaquim Maria Machado de Assis numa crônica formidável vai fazer o mesmo expediente de Dostoevsky fazendo essa pergunta ao Schopenhauer Arthur Schopenhauer filósofo alemão que obviamente vocês já 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 são leitos quem aqui já é leitor da obra de Nietzsche sabe que é um dos grandes mestres de Nietzsche mas mestre também no sentido parricida porque vai se distanciar vai matar o pai também Schopenhauer vai dizer no determinado momento da sua belíssima obra o mundo como vontade e representação que na verdade a ação piedosa de um criador que não existe teria sido a noção dada dado o vale de lágrimas que nos transpassa nessa existência a única piedade de um universo que não tem criador seria o fato de que nada de que no princípio não fosse o verbo como que é o evangelho segundo João mas de que no princípio não houvesse princípio de que nada jamais tivesse rompido com vida essa para Schopenhauer numa visão que vocês diriam minimamente pessimista não é isso teria sido a única ação compassiva de um mundo que é repleto que é um vale de lágrimas por excelência mas uma vez que isso não aconteceu uma vez que a vida uma vez que a sofrimento mas também a tentativa de amor tentativa de amizade a mão que se estende para amizade a mão que se estende para o afago a tentativa de construção de famílias de amizades de estudos de uma vida de projetos de vida uma vez que não há o não haver essencial e primordial o que fazer? aí Machado de Assis nosso Joaquim Maria Machado de Assis com uma logicidade sumamente Destaievskiana ou Destaievski com uma lógica machadiana obviamente vai pensar o seguinte muito bem caro Arthur Schopenhauer eis que deparo com um bebezinho na lata de lixo e o bebezinho ainda estrebucha com vida se eu quiser ser radicalmente nihilista eu devo pegar o punhal e passar no pescocinho do bebê como se eu estivesse passando uma faca na manteiga não é isso? não é isso? mas como é possível fazer isso? e Machado é tão cirúrgico quanto a Destaievski é tão escatológico quanto a Destaievski se fosse um homem sujo um homem em quem se percebe a potência de vida mínima para trabalhar para fazer alguma coisa a nossa indiferença conseguiria nos alienar do sofrimento do outro mas e um bebê? e uma menininha encharcada? e uma menininha encharcada que clama por ajuda para a mamãe vocês estão percebendo a ardilosidade desses autores? seja nihilista agora rompa com qualquer compaixão e compassividade para com o outro nesse momento nessa situação e esse é um ponto de inflexão fundamental que o Machado traz à tona porque aí não se trata apenas de ser nihilista de gabinete se trata de contribuir para o vale de lágrimas do mundo se trata de chafurdar no lodo e matar um ser radicalmente indefeso estão percebendo? pois esse é o ponto de inflexão radical de um sonho de homem ridículo por quê? porque quando o homem ridículo começa a sentir uma pontada de dor por conta da menina ele percebe que tudo não lhe era indiferente que na verdade aquilo que ele concebia abstrata intelectualmente como a ruptura com o liame da vida com o liame do outro na verdade lhe doía e o que que acontece? ele então mergulha no sonho ele está com o revólver diante de si e no sonho no sonho ele se mata no sonho ele dá um tiro contra a própria têmpora e ao dar o tiro contra a própria têmpora o homem ridículo morre e acorda vejam Dostoevsky que é radicalmente transpassado por reflexões espirituais não traz a não ser em momentos de epilepsia aliás ele próprio como vocês podem saber era um epilético aliás Machado de Assis também era epilético vejam vocês e ele dizia e disse em vários momentos em Crime e Castigo ele o diz em O Idiota ele o diz que a epilepsia expandia a sua noção de consciência a sua noção de percepção da realidade e o homem ridículo tem a sua expansão de vida entende a logicidade do mundo a partir da vida após a morte porque ele não morre mas percebam isso é posto na moldura de um sonho então Dostoevsky não está chegando aquilo que literariamente nós poderíamos chamar de maravilhoso que é o maravilhoso literário é o transcendente aquilo que nós vamos chamar aqui de sobrenatural posto como real na verdade Dostoevsky nesse caso respeita as balizas do realismo da representação verossímil mas esgarça as molduras dessa representação de tal maneira que depois do sonho transcendental depois do sonho que vai levar essa personagem que se suicida ao novo mundo em que ele descobre as causas da ruína da terra dos homens e mulheres se apartando um do outro por conta do princípio egocêntrico por conta de uma filosofia da história que eu vou analisando aqui na minha obra nesse sentido ele vai entender possíveis causas para a queda da humanidade que se distanciou vejam vocês da fonte do que ele chama de vida viva e essa expressão está muito presente na obra de Dostoyevsky o que eu diria para vocês que é vida viva em Dostoyevsky é a reconciliação dessa finitude desse momento com a eternidade da alma com uma noção de que a morte é uma transição para usar uma expressão hegeliana ali na filosofia da história tendo obviamente que fazer aqui uma tem uma piada falar do Hegel tem uma piada que se conta sobre a obra dele no começo da obra apenas Hegel e Deus entendiam o que ele escrevia ao fim da sua vida e da sua obra só Hegel entendia Deus já não conseguia entender mais nada Hegel vai dizer o seguinte na sua filosofia da história e na sua obra da filosofia da religião o finito a vida vamos trocar em miúdos já o finito é o infinito determinado faz sentido para vocês o finito é uma mediação é um momento da eternidade ali determinado aí se vocês pensarem em termos do Kardec da noção reencarnacionista que vem com não obviamente não é algo específico do espiritismo isso vem da tradição budista tradição hinduísta esse finito pode ser antecedido e sucedido e essa lógica isso essa lógica de pensamento do Kardec do Hegel e do Dostoevsky reconcilia esse mundo essa vida essa finitude com uma possibilidade de entender que as faltas cometidas que as fraturas os distanciamentos o sofrimento pode ter uma purgação é nessa medida que o sonho de homem ridículo é a meu ver o texto por excelência de vislumbre utópico na obra de Dostoevsky se tem uma antítese a banalidade do mal em Dostoevsky que essa antítese é o sonho de um homem ridículo então para responder a Júlia e a vocês todo um capítulo de análise aqui no meu livro vai transpassando para e passo vai passo a passo acompanhando as metamorfoses do homem ridículo de tal maneira que ele entenda a sua característica ridícula como o caráter de arrefecimento da vida que só se torna vívida novamente com a reconciliação em relação à transcendência eu repito Dostoevsky fechada a escotilha de Deus fechada a possibilidade de vida após a morte de fundação ética transcendental calcada em Deus fechada a possibilidade de que pessoas quem tenha perdido entes queridos quem tenha sofrido um trauma não possa se reconciliar com as pessoas que amou com as pessoas que conheceu que encontrou numa outra possibilidade vivencial aí Dostoevsky é sim eu defendo isso um dos autores mais radicalmente niilistas da história da literatura aliás é um dos fundadores do campo do moderno campo do niilismo nesse sentido feita essa ressalva o que mais acontece pessoal na fortuna crítica de Dostoevsky é o isolamento de uma determinada voz sem que se observe a convivência dialética o Bakhtin vai chamar de dialógica de uma voz posta para outra em contraposição a outra e eu vou articular isso dialeticamente no meu livro quando se isola uma determinada voz Dostoevsky pode ser um putinista o que eu falo putinista ele pode ser um dos maiores nacionalistas imperialistas chauvinistas de que nós temos notícias por exemplo na literatura russa aliás eu faço um parênteses foi uma convivência minimamente dialética para usar o termo a minha com a minha querida orientadora e depois supervisora da minha pesquisa de pós-doutorado a professora Susan McReynolds na Northwestern University ali em Evanston uma cidade que fica ao norte de Chicago por quê? porque vocês estão vendo que eu tento ler o Dostoevsky nesse segundo momento da minha pesquisa como autor de redenção apesar obviamente de eu não ignorar todo o caráter nilista só que a Susan leu o Dostoevsky e ela está amparada em vários textos não ficcionais do Dostoevsky sobretudo no seu diário de um escritor e aí eu faço um parênteses Dostoevsky teve atividade jornalística no sentido muito forte de participar das questões de sua época radicalmente contemporâneas a ele nas revistas grossas que ele próprio editava e esses textos foram compilados e foram formar o seu diário de um escritor que era o nome da sua coluna e nesse sentido a Susan vai buscar professora Susan minha querida supervisora da pesquisa de pós-doutorado ela vai defender a tese de que Dostoevsky é um dos precursores da inteligência proto-fascista na Europa porque infelizmente se encontra muito o antissemitismo Dostoevsky no diário de escritor se encontra quem é polaco polonês por exemplo aliás meu pai era filho de poloneses tem o Joseph Conrad por exemplo vocês já ouviram falar do grande escritor polaco depois radicado na Inglaterra o Joseph Conrad que veio escrever em inglês ele tinha dificuldade em ler Dostoevsky pelo fato do chauvinismo russo tratar a Polônia como quintal imperial antissemitismo eu diria sectarismo religioso contra o Islã então Dostoevsky é transpassado por essas contradições agora esse era um esse era um debate acalorado e muito civilizado porém acalorado entre mim e a Susa porque eu via que ela estava isolando determinadas vozes sendo que em outros contextos é possível encontrar muita redenção e emancipação em Dostoevsky por exemplo um Albert Camus que era um grande humanista não leria Dostoevsky no sentido de imaginar Sísifo feliz o condenado dos deuses feliz se não houvesse ali uma chave emancipatória o grande escritor negro norte-americano James Baldwin também no seu ativismo pelos direitos civis dos afro-americanos mas obviamente que a sua literatura não é essa instrumentalização James Baldwin também lê Dostoevsky nessa chave então como ignorar essa recepção a Susan está trazendo uma tese também bastante original para associar Dostoevsky ao espectro da extrema direita eu aqui estou associando Dostoevsky também a esse espectro mas é um espectro redentor é um espectro de uma filosofia da história que tem a possibilidade de superar essas contradições e trazer um sentido outro para a humanidade Dostoevsky convivia daí uma expressão muito interessante de uma pesquisadora francesa Dostoevsky chamada Sophie Olivier ela traz um grande síntese da obra Dostoevsky dizendo Dostoevsky é o autor de uma dialética sem síntese de uma dialética sem superação alguns momentos de vislumbre redentor mas efetivamente dizer que esses momentos sintetizam a obra como um todo seria ignorar as amplas contradições é isso infelizmente nós chegamos ao fim da gravação pedimos desculpa para todas as pessoas que não conseguiram formular suas perguntas mas lembramos também que o livro está disponível para que o autor poderá autografá-lo aqui para vocês lembramos também que na próxima sexta-feira nós vamos continuar o módulo e temos aqui o filósofo e psicanalista Renato Mezan com o tema Sigmund Freund a sociopatologia da vida cotidiana gostaríamos de agradecer especialmente hoje ao Flávio e ao Ricardo Vassoler por essa sua radicalidade investigação e clareza na exposição gostaríamos de dar um grande aplauso de agradecimento a ele muito obrigado muito obrigado e aí e aí